Eu vou começar essa música aqui agora e vou chamar essas duas figuras emblemáticas na dança E eu peço licença a vocês Olha essa música que eu vou cantar pra eles Salvador, recebam com muito carinho e muitas palmas Sheila Carvalho e Jacaré! Eu não esperava por esse encontro Vocês esperavam? Eu não, meu Confesso a vocês Olha essa música Foi onde tudo começou com eles Com esses dois que vocês estão vendo E eu lá cantando essa aqui, ó Que coisa louca, que tentação, eu nunca vi coisa igual Tô lindo e envolvente com seu jeito sensual Ai, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Está me beijando, está me deixando alucinado Menino, ele pega, ele mostra o meu gingado A pé embaixo, vê se desce pra valer Me mostra como desce, eu quero ver Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Desce com a mão na cabeça e vai descendo Sinto ver o que me deixa no mundo Eu já sou vixurado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Vem que vem, vem que vem, é Cê com a mão na cabeça e vai descendo Alguém é nascido e vai vencendo, veste Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Vim aqui pro chance balançar Oi, veste, com a mão na cabeça e vai descendo Com a mão na cabeça e vai descendo Com esse corpo todo eu quero ver você quebrar Parou, parou, parou tudo Aí cês pensam que não tem mais, tem mais um sucesso Um, dois, três, vai Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto do seu par Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto do seu par Pulsam a mão na cabeça e vai descendo Luga a mão direita, luga a mão esquerda Deixa a cola de um, deixa a cola de um Risa, 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 risa Seus passos vão ficar bem lá no rodo O seu pá também coloca Olha a minha cadeira da tomada Chega pra lá, na minha cadeira da tomada Seus passos vão ficar bem lá no rodo O seu pá também coloca Os dois no rodo Fica com direita, com esquerda Deixa a bola de um, deixa a bola de um Encaixa Mexe e anda Remexe e andaixa Remexe e andaixa Pega no compasso, no passo dessa menina Eu sei que é seu tom, sei que é sua sina Chegue lá na Bahia, eu tô forçando vocês pra lembrarem Eita Eita Vem samba 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 O peide até cá O peide até cá o passar O peide até cá No seu canal Amor Aquele samba descarado, descarado No pianguinho Eita o som Jack, Jack, Jack Aquele samba descarado, descarado No pianguinho Eu vivi pra ver esse encontro É o que amor? Eu vivi pra ver esse encontro Eu vivi pra ver esse encontro